Música Acabei de gravar uma faixa no disco do Alejandro Sanz e foi um convite que me pegou de surpresa e uma surpresa muito agradável porque além de ser um artista maravilhoso, ele é um lorde, uma pessoa super querida e foi muito bacana gravar com ele, conhecê-lo, muito bom Me diz sua voz que tudo é possível Só ser feliz enquanto os outros fingem